O acidente de trabalho ocorreu por volta das oito e meia da manhã desta quarta-feira nesse edifício que está sendo construído no cruzamento da rua Itabuã com Itabira na região central da cidade. O trabalhador, esse homem de aproximadamente 45 anos, havia recém-chegado para o dia de trabalho quando acabou se acidentando. Ele foi trazido na cadeira de rodas até a região inferior da obra. Na sequência, foi colocado na maca para ser encaminhado ao hospital. O homem estava consciente e reclamava de dores na barriga e nas costas, segundo os socorristas do SAMU que trabalharam na ocorrência. A forma como o acidente aconteceu no interior do prédio não foi divulgada oficialmente até o momento.